Esse, esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Já avisei, mulher, eu já avisei pra você Não tem como escapar, não tem como pra onde tu correr Aí, mulher, bem soltinha, tá? Bem programada, já sabendo que vai dar Não adianta, mulher, aí, tem condições? Me presta xereca que depois eu devolvo Oi, tu tá ligado, meu pau tá querendo A via safada, cê tá no tituta Vou te socando, botando, socando Prédio, assolta, navi, a safada Vai na avi, ela passa exemplo Ela vai contraindo A xereca élene, subindo Ela vai contraindo Tá que tá, mulher Ela vai contraindo A xereca élene, subindo A xereca élene, subindo A novinha se liga na terra, perto da sua nunca foi de falar A novinha levando sua foda e quer brincar de pique, tá A novinha, cheia de tensão, a novinha galata demais Senta na pica, quicando gostoso, na minha piroca você não sai mais Senta na pica, travando gostoso, na minha piroca você não sai mais Perta da sua balaceta gostoso, a novinha ela tá rebolando Perta da sua balaceta gostoso, sei que tu quer, senta essa foda A novinha descendo e subindo, sente a potência da pão penetrando Ela sente a potência da pica, sai, pica, sai, pica, sai, pica, sai Ela sente a potência do pão penetrando Ai, que novinha foda, puta que pariu Que novinha foda, puta que pariu Vou arrebentando, acabando com ela, nasceu na cadeira, a piroca subiu Vou arrebentando, acabando com ela, nasceu na cadeira, a piroca subiu Que novinha foda, puta que pariu Corrida, trabalhando com a palma, no goela Na célula, cadela pirando com a subida Ó na mel, mola, mola, não te avisou Trava sua Lói, celeca, arrependo com teu pope Trava sua Lói, celeca, arrependo com teu pope Trava sua Lói, celeca, arrependo com teu pope Trava sua Lói, celeca, quando te arrependo, socorro no seu rabo Trava-se oDCOOL ao xereeker, tu te arrependo socar o seu rap Paulo z까 bro cantando pa' tu, perto do sonho nunca vou te falar Ei! Ai que vontade que dar. Ai que vontade que dar Vou te botar minha piroca, rolê, você tá novo em cabos e é Abi Nah hmm! Ai que vontade que dá. Ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca, rolê, você tá novo em cabos e éفي leisten 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 pies vou te botar minha piroca, rolê, você tá novo em cabos e é скор race 起 forgas Esse é o Didi Bill, caralho, só lá tá bom Esse é o Didi Paulo Pinto, vai te passar bizarro Vai te passar bizarro